Vou ver, bora dar visão, bora dar visão Tá pau, peraí rapaz, peraí que bom Fala meus queridos, e aí pessoal, como é com vocês? Eu espero que bem, bora ficar bem Olha só o que eu tenho aqui nas minhas mãos, imagina, ó Massa EVA e a massa de biscuit Oh, biscuit, oh, biscuit, eu gosto do biscuit, viu? Ó, o que que acontece? É, a massa de EVA é bem usada aí pela galera, né? Não tem os vídeos aqui no canal, são muito bem vistos Muito obrigado aí, viu? É, particularmente eu acho chatinho assim trabalhar com ela Mas ela é muito interessante, ela é muito leve É um material fofinho de se trabalhar O biscuit é um pouco mais parrudo, né? Tal e tal, deu pra fazer umas coisinhas fofinhas Mas também dá pra fazer umas coisas mais barril Como a gente faz aqui no Pós-Artistas, né? Ah, então, mas às vezes você quer fazer uma coisa mais leve Você quer misturar os dois Às vezes você quer o meio-tempo Você quer uma massa de biscuit com EVA Será que é possível? Será que dá pra gente misturar essas, oh, rapaz? Será que dá pra misturar, play, as duas em alguma coisa? É isso que você vai ver aí no vídeo agora, tá bom? Fica até o final Que eu vou estar dando algumas considerações Vou tentar misturar elas Tentar não, vou misturar elas aí E vou mostrar o resultado final que eu fiz aí E, cara, é interessante, tá bom? Fica aí que você vai gostar demais Já achou essa ideia interessante de misturar essas duas massas? Será que elas podem ser trabalhadas juntas? Então já deixa o like Se inscreve no canal, tá bom? E me segue lá no Insta Que lá, cara, a gente pode conversar A gente pode se falar Você pode ver mais minhas obras De uma maneira detalhada E tamo junto, tá bom? Comenta que eu gosto muito de ler o comentário da galera que me segue Eu sou fã de vocês, viu? Então bora junto Chega de enrolação E simbora ver o vídeo Será que dá pra misturar massa de biscuit com massa de EVA? Será? Meu Deus, simbora ver E só um agradecimento A Bibiscuit, tá bom? Ela é uma menina muito gente boa Muito bacana E ela me falou uma vez Que talvez fosse possível misturar essas massas Eu fiquei Rapaz, será que vai dar certo ou não vai? E a gente vai ver isso agora Então muito obrigado, Bibiscuit Segue a menina lá no Insta É Bibiscuit A menina é boa e é fera Bora seguir os artistas Os artistas se ajudam, viu? E eu voltei de novo pra mais um recado Deus é maravilhoso É só isso mesmo Agora simbora pro vídeo Então bora lá Começar direto aqui, rapaz No ponto Quase artista sem enrolação Quase artista que tá dando uma de alquimista aqui, né? Vai misturar as coisas diferentes Vai resultar uma parada nova Bora ver Vai dar certo ou não vai? Eu já sei a resposta, né? Mas vou mostrar pra vocês Por que seria interessante você misturar massa EVA Com a massa de biscuit A massa de biscuit, ó Ela é bem mais pesada A massa de EVA Muito mais leve, ó Muito mais, muito mais leve, né? Ela tem muito mais ar dentro dela Por isso que ela fica bem fofinha E bem mais levinha, né? Já a de biscuit Ela vai ficar dura com a evaporação da água, né? Então ela vai ficar bem sólida Bem parruda mesmo, né? O que é bem legal, né? Porque seria legal, então, a gente misturar ela Porque às vezes a gente quer botar uma asa Num personagem, por exemplo Aí a asa fica muito pesada Se você fizer só de biscuit Ou pode ficar muito mais molenga Se você fizer só de EVA Dá pra misturar as duas, então, né? Seria uma solução muito boa Bora ver agora, assim Enrolação Ó, pega aqui na tora, negão Aqui quase artista não tem enrolação Quase artista, rapaz Faz as coisas na hora Na hora, beleza? Eu vou pegar aqui, ó Beleza, isso aqui é o biscuit Já dá pra ver a consistência do biscuit Que é bem diferente da EVA Na verdade, não dá pra ver Que eu ainda não peguei a EVA, né? Ô, cabeção Ô, cabeção Vou pegar aqui a EVA Provavelmente vocês que estão aqui no vídeo Já conhecem as duas massas, né? Mas, quem não souber É bom explicar tudo direitinho Vou pegar aqui também o biscuit branco, né? Inclusive, eu acho sempre exemplar Isso aqui, eu sempre vou aplaudir A maneira como é que essa empresa cuida da massa O saquinho tem aqui um velcro Vem dentro também, embalado num saco Acho que todo mundo que trabalhava com biscuit As empresas que produzem biscuit Deviam fazer algo similar, viu? Acho muito legal mesmo Aumenta a durabilidade do produto Vou pegar aqui uma quantidade, ó De massa, aqui você já pode ver como é diferente, né? Como ela é bem mais plástica do que a massa De biscuit, né? Bem, bem mais plástica, né? Aí, ó, beleza? Ela é bem mais assim, como é que eu posso dizer? Molhadinha Parece que ela escorrega um pouco mais na mão Não dificulta na modelagem, tá bom? O esquema aqui é totalmente outro, né? A abordagem que a marca Make Plus, né? Que é o pessoal que faz a massa de EVA É totalmente outra, ó só Ó como é aqui o esquema, né? Caraca, é bem mais diferente do que o biscuit, ó O biscuit é mais já Biscuit, parceiro É mais natória, não sei o quê Eu gosto muito do biscuit A massa de EVA, né? Não atende muito o que eu desejo Mas, cara Ó só que coisa interessante Você vem aqui e vai misturar as duas, né? Vai misturar as duas Eu não sei o quê Por enquanto fica um pouquinho estranho Que você vai misturando Aí tem uma parte dura Outras partes moles Eita pau Que negócio Não vai dar certo, não Não vai dar certo, não Não vai dar o quê, rapaz? Você é quase artista Você é barril Você é o cara Ou é a mulher Você consegue Vai misturando aqui Mistura sem dó, tá bom? Mistura sem dó Pensa que aqui é seu pior inimigo Você tá amassando a cara dele Brincadeira Faça as pazes com seu inimigo, rapaz Beleza? Aí eu tô aqui amassando Amassando, amassando E cheguei numa consistência, galera Tô amassando aqui a massa Só vou num bocado Eu cheguei numa consistência Bem interessante aqui Mas muito interessante mesmo Fica muito diferente, ó Rapaz Vai parecer super mega óbvio Mas isso aqui É a mistura perfeita Do biscuit com a massa EVA É muito interessante isso aqui É muito legal, velho Rapaz, isso aqui é muito Mas muito legal De se trabalhar É muito louco isso aqui Eita, eu acho que vai ter uma galera Que vai se empolgar Vai tá fazendo um bocado de coisa De diferença Ó O que que eu posso dizer? Pra parte de você modelar Pra parte de você fazer Já dá certo, cara Isso aqui já tá legal Demais Isso aqui tá muito bacana Tá bom? A massa EVA Ela não Você não consegue dar O nível de detalhe Que você daria Por exemplo Numa peça de biscuit Né? Então Será que aqui Você consegue dar Um meio termo? Será que aqui Você vai conseguir Dar uns detalhezinhos a mais? Bora ver O que eu consigo fazer aqui Vou tentar fazer um rostinho Bem rapidinho Coisa básica mesmo Ó Fazer um rostinho aqui Um rostinho de um homem Né? Bora ver Acho que você que já Tá acostumado com as duas massas Tá vendo que a textura dela Já muda Já é bem diferente Né não? Aqui Deixa eu pegar uma esteca Pra me ajudar A esteca toda suja Eita Quase artista Nem limpou as coisas Quase artista Deus é mais Aí ó Ó só como É bem gostoso De você trabalhar Com essa mistura Aqui das duas Viu? Aí ó Que interessante Aí ó Que bacana Viu? Vai dando Pra você Conseguir melhor Mexer na massa Tá bom? Em comparação A massa de EVA Não vai ficar Tão 100% Como você tá acostumado Com o biscuit Mas agora Fica bem mais leve Fica muito melhor Por exemplo Se eu for fazer Não sei Talvez roupa do personagem Fica com uma textura boa Né? Fazer asas Essas coisas assim Que sejam mais pesadas Um dragão mesmo Quando eu fizer meu dragão Eu vou fazer essa mistura aqui Cara Pra fazer a asa dele Aí ó Como vai ficando interessante Pra mexer Muito Mas muito legal Né? Fazer aqui o queixinho dele Não se preocupem Meus amigos Que eu já fiz Uma mistura aqui antes E eu já vi Como tá tranquilo Cara De se mexer Como é bom Mexer com essa mistura aqui Fazendo aqui De uma maneira bem grosseira Ó Um personagem Ó Uma boquinha aqui dele Se você fizer isso aqui Com o esqueleto Vai dar ainda mais certo ainda E o bom E o excelente É que essas duas Não são assim Massas caras Né? Não são massas Que vai te dar Um grande trabalho Um grande problema Pra você conseguir Juntar as duas Né? Tá aqui Tá parecendo aquelas Máscaras africanas Né? Mas ó só Eu fiz com um pouco Mais de calma Misturando A massa de EVA rosa Com a massa de EVA vermelho Né? Ficou vermelhão no caso E ó só Que legal Que eu consegui fazer aqui Ó Ó Ó só esse rosto Que eu consegui fazer aqui Tá vendo? Isso aqui Perceba só a modelagem Os detalhes Que eu consegui fazer Sabe o biscuit Meus amigos Quando você tá com o biscuit Aparece uma rachadura Você pode botar Um pouquinho de água Pra deixar A massa mais lisinha Eu fiz a mesma coisa aqui Diferente do que dá Pra fazer com o EVA Que é muito mais complicado Você juntar as rachaduras Com a mistura dos dois Fica bem melhor Pra você juntar As rachaduras E deixar a peça Mais lisinha em si Tá vendo? Mas muito legal Mas muito bacana Essa mistura, né? Eu vou te dizer Uma delícia mexer com essa surra Viu? Bom, bom mesmo E é o que eu falei A massa não vai ficar pesada Isso aqui você pode, cara O que tiver de peso Que pode dificultar Sua vida aí Escultórica, tá bom? Você pode fazer essa mistura Que eu já mostrei aqui Dá certo, tá bom? Dá muito certo Deixa eu aproveitar Que é um branquinho Vou até botar É... Vou botar Uns pedacinhos brancos Aqui no zoninho Do nosso brother vermelhinho Né? É interessante Que você pode Comprar já as cores De cada um E o biscuit Você pode usar O biscuit branco mesmo Aí vai adaptar Um a cor do outro Dá pra viajar Demais aqui E eu acho que Futuramente nos meus vídeos Viu, galera? Eu já vou introduzir Essa técnica neles Viu? Aí, ó Que legal Botando aqui, ó No cantinho O zoninho dele Aí, ó Cara, legal, velho Dá pra modelar bem Dá pra fazer as coisas Direitinhos Claro que você tem Que você tem que dar Uns retoques Né? Mas não mais, meu amigo Poxa 100% Muito legal De trabalhar isso aqui Depois eu posso Vou até botar As pálpebras dele aqui Deixa eu fazer logo Aqui A iris do homem, né? Que depois eu boto As pálpebras Beleza aí Poxa Gostei demais Dessa mistura E fica aí A curiosidade Pra vocês Que é algo Que muita gente Não sabe E é algo, meu amigo Super útil, tá bom? Super útil Olha só como é fácil Você fazer as coisinhas, né? Nossa famosa bolinha Nossa famosa o quê? Coxinha, né? Que a gente vai fazendo as coisas Muito bom de trabalhar Melhor que a consistência Fica entre uma consistência Da massa EVA E a consistência Da massa de biscuit Essas parceiras aí, né? Então espero que vocês tenham gostado Eu espero de coração Que esse vídeo tenha servido Eu acho que ele vai ser muito útil Tá bom, meus amigos? Então Já gostou dessa ideia? Achou diferente? Então deixa aí o seu gostei Comenta aí Por favor Comenta O que você achou Desse tipo de mistura Rapaz, que delícia Mexer com isso aqui Ai Ai, delícia Beleza? Comenta aí o que você achou Se vai valer a pena Se você vai usar E já deixa o like Me segue lá no Insta Que lá a gente pode se falar Melhor, tá bom? Meus amigos Espero tudo de bom pra vocês Aproveitem essa quarentena Pra mexer com arte Que é bom demais, tá bom? Fiquem bem Fiquem com Deus E tchau, meus queridos Tchau!